Líderes do Canadá, México e Estados Unidos condenaram o que chamaram de ataques de 8 de janeiro contra a democracia brasileira. A afirmação consta em um comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira pela Casa Branca. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e México, Andrés Manuel López Obrador, além do premier do Canadá, Justin Trudeau, condenaram os ataques a sedes dos três poderes no Brasil por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os três governantes participam de um encontro na Cidade do México para abordar temas importantes de interesse comum. Rejeito a atitude irresponsável e antidemocrática no Brasil e apoio o presidente Lula. Essa é a nossa posição. Os três países afirmaram também que estão ao lado do Brasil na defesa de suas instituições democráticas. Tem que ter um ideal, tem que ter uma doutrina. Tchau, 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 tchau.